Música Eu tenho que treinar essa coreografia, de novo eu acerto um dia na minha vida. Bom dia, são 10 horas e 55 minutos. É isso mesmo, né? Ah, pra cá, né, Kalil? Kalil, tu me ajeita, Kalil. Me ajeita. 10 horas e 55 minutos, me fala, meu amor. Ai, tu achou que eu posso fazer aquele espacinho, né? Não, não se luta não, que não vai ter isso aqui não, a pessoa não consegue. 10 horas e 55 minutos, bom dia pra você que tá acompanhando o programa da convidade. Hoje é sexta, tem muita gente que fez nada de ressaca hoje, né? Foi trabalhar na dificuldade, que alguns dos órgãos particulares, os setores privados estão funcionando normalmente, mas o órgão público tá de ponto facultativo. Tem tanta gente que tá de fogo, tem gente que tá, ó, na labuta, graças a Deus. Porque tem muita gente que tá desempregada, tá doida pra trabalhar hoje e não tá conseguindo, né? Mas se Deus quiser, isso aí vai resolver, hein? O Brasil tá melhorando e a gente tá na confiança de que vai melhorar muito mais. 10 horas e 55 minutos, quero mandar um beijo, começar o programa da convidade. Mandando beijo para Maria Eliana. É irmã do Rude Vanley. Vanley, é irmã do Rude Vanley. Solta a imagem aí da Maria Eliana. Eita aí, Ivan Nascimento, que já tá na área. Olhou o chapéu da Maria Eliana e ficou na dúvida se era um pedaço da árvore ou não. Mas não, é um chapéu estiloso, né? Hoje, Maria Eliana está fazendo aniversário. Um grande beijo para Maria Eliana, que está de aniversário, que é irmã do nosso querido Rude Vanley. Rude Vanley, Maria, parabéns para você, tenha paciência, que nós sabemos que o Rude não é fácil, mas ele ama a todos, é uma pessoa legal. Lá no fundo, ele é uma pessoa boa, mas ele não é fácil. Beijo, feliz aniversário. Não, lá no fundo, no coração dele, ele é uma pessoa muito boa. 10 horas e 56 minutos, parabéns, feliz aniversário. Mande o bolo, porque é o seguinte, a pessoa aqui só serve para pedir beijo, para mandar parabéns. Vai ganhar um pedacinho de bolo do tamanho desse dedo, dessa falange, nem do dedo inteiro, só da falange. A pessoa não ganha nada, né? Mas para pedir bolo, para pedir beijo, todo mundo pede. Vou dizer logo, estou indignada. Mentira, brincadeira. 10 horas e 57 minutos, fim de semana já chegou, está aí na biqueira. E vai ter, vai ter fim de semana com comida. Tem que ter que comer diferente no fim de semana, né? Tem que ter aquele dia que você faz aquela refeição assim, com comida diferente, né? Fora do dia a dia do PF e a comida show do fim de semana, a pedida do fim de semana é na Oca Restaurante. Olha aí, olha o que você encontra no Naoca Restaurante. Hum, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Estou vendo camarão pulando na minha cara. Olha a banda de tambaqui com banana frita, pastelzinho e entrega. Delivery, 31, 31, 3 mil. Na Oca Restaurante, para você que está aí do outro lado. Dorme não, vai já entrar, dorme não. Olha, você que está aí, fica na Oca Restaurante, fica na rua Juruá. É, número 660, Nossa Senhora das Graças. Cada fone para contato do Naoca Restaurante. R$ 31,31, 3 mil. Agora, para você levar esse vale-almoço de R$ 100,00 para casa, é só ligar para o 3307-3950. É o nosso agora premiado de hoje, tá bom? Não se preocupe que R$ 100,00 a gente custeia. A gente custeia os R$ 100,00, leva a família toda. R$ 100,00 é por nossa conta, ok? Com a vontade que na Oca Restaurante tem tudo do bom e do melhor. Nosso agora premiado de hoje, não diga alô, não diga oi. E aí, tudo bem? Nada. Na Oca Restaurante, para levar o vale-almoço de R$ 100,00. Mostra de novo esses pratos aí, Cris. Que a pessoa chega, fica... Roda o VT, roda o VT, roda o VT. Os melhores sabores de Manaus é no Restaurante, na Oca. Tambaqui, na Oca, com entrada de pastéis de camarão. Pirarucu ao molho de camarão. Deliciosas guarnições. Cadápio variado. E uma maravilhosa carne de sol. Restaurante, na Oca. Rua Juruá, 660 Vieira Alves. Delivery, 31, 31, 3 mil. É, semana, tá? Para você que tem do outro lado. Olha só, gente, 10 horas e 59 minutos. Fica ligado no nosso programa da comunidade. Participe conosco, 3307-3951, 3307-3952. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Você que está ouvindo aí o programa, está acompanhando o programa, a gente tem notícia para você e muita notícia. Homem é encontrado, morto e amarrado dentro da própria casa, na redenção, na casa havia sinais de arrombamento e a vítima quase foi decapitada. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. O sobrinho foi quem encontrou o corpo, teve que arrombar a porta da frente para poder entrar e quando a polícia chegou e já avaliou ali a cena do crime, já verificou que a porta dos fundos estava arrombada. É destaque de polícia que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Vamos trazer também as notícias lá da zona leste da cidade. No Maloazinho, homem é morto com um tiro na cabeça. Mais um caso aí de execução, não se sabe ainda qual foi a motivação desse crime, mas a gente tem para você, para trazer para você aí a ronda policial do programa da comunidade, mais um óbito, mais uma morte com um tiro na cabeça, sinal de execução, viu? E tem também mulheres do tráfico. É, infelizmente, essa é mais uma notícia de mulheres envolvidas com o tráfico de drogas e com os crimes em geral, né? Mulher é presa suspeita de vender drogas em Prozamin, na zona centro-sul de Manaus. Agora, olhe o que ela disse na hora que ela foi presa. Não vou dizer agora não, vou dizer só na hora. Na hora que a gente for dar a notícia, eu vou dizer para você. Olha o disparate da mulher. Mulher, fica ligado que eu vou falar para você só na hora que a gente for dar a notícia aqui que ela teve a ousadia de fazer um comentário que achava aí que ia fazer o quê? A pessoa ia passar a mão na cabeça? Não, 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 não. É daqui a pouco que eu vou trazer para você. Vamos trazer também a denúncia da comunidade. A denúncia da comunidade de hoje vem lá da zona norte. Os moradores do mutirão reclamam de esgoto a céu aberto. O bueiro está entupido, óbvio, porque o bueiro está entupido, porque não tem tampa. É mais um caso de denúncia da comunidade por falta de infraestrutura, saneamento básico e que imundícia, né? Que lixarada. A gente vai trazer aqui o nosso programa da comunidade. Vamos trazer também para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, mas o município do nosso interior recebe o sinal da TV em tempo. Vamos trazer um pouquinho da história de um Maitá, porque agora os moradores do município podem assistir a toda a programação do SBT, nacional do SBT Brasil e a programação local que é a TV em tempo. Fica ligado pelo canal 9, o Maitá. Um grande beijo para todos vocês que estão acompanhando a gente agora. Um grande abraço para todos vocês. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a história para vocês, viu? E mais, hein? Hoje é sexta, tem que ter música. Tem que ter música. E a música hoje é internacional. Música hoje é importada. A música hoje é a música importa. Música não, o cantor é importado, né? Só se for. Um regalo para os irmãos. Falei direitinho? Falei direitinho? Um regalo para os irmãos, que é um super show, um super evento, um presente para os irmãos, né? Mais ou menos isso aí, né? E aí a gente vai trazer para você que tem do outro lado muita música que vai acontecer no Almirante Bar. E a gente vai mostrar para você um pouquinho do que vai ter por lá no programa da comunidade dessa sexta-feira, que já começou. Toca aí. Mora um pouquinho de cabocrioulo, então. Música Vou arrumar o quarto pra gente desarrumar Botar um lençol limpo pra gente poder sujar Não sei onde você anda, mas eu lhe acho Eu lhe acho, eu lhe acho Arrumar o quarto pra gente desarrumar Botar um lençol limpo pra gente poder sujar Não sei onde você anda, não sei onde você anda Eu lhe acho, acho Não quero alguém que me vigie a vida Vida, vida Nem que me venha com ideias pré-concebidas Eu não quero PVT Nem tão pouco um rap Eu prometo até fugir do after Pare Eu não quero PVT Nem tão pouco um rap Eu prometo até fugir do after Pare Pare Vou arrumar o quarto pra gente desarrumar Botar um lençol limpo pra gente poder sujar Não sei onde você anda, mas eu lhe acho Eu lhe acho, eu lhe acho Arrumar o quarto pra gente desarrumar Botar um lençol limpo pra gente poder sujar Não sei onde você anda, mas eu lhe acho Acho Não quero alguém que me vigie a vida Vida, vida Vida, vida Nem que me venha com ideias pré-ideias pré-concebidas E que entre no meu quarto Entre sem fazer barulho De leve e assim devagar e só no sussurro Sussurro E que entre no meu quarto Entre sem fazer barulho De leve e assim devagar e só no sussurro Sussurro No 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 sussurro